O Espírito Santo de Deus habita na minha vida e habita na sua vida. E nesse final de dia diz o Senhor, prepara-te porque esta é a semana que eu preparei para assinar as tuas vitórias. Tua família será restaurada, teus projetos abençoados, tuas empresas erguidas. O Senhor te diz, ei, eu entro na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua vida sentimental, na tua vida material. E eu faço um milagre esta semana, te prepara porque tu vais contar o hino da vitória, em nome de Jesus. Amém.